Eu acho que o jazz, ele não... Eu tô com um número novo, né? Eu acho que ele não tem meu número adicionado. Deixa eu ver se ele tem ou não. Peraí, vou achar. Tô catando aqui na conversa. Aí, galera, mandaram um pix aqui agora de 50 mil estrelinhas. Eu passo o número do jazz em live, hein? Não, tô zoando. Mas se for 200 mil estrelinhas, eu passo o número de geral aqui do TopCraft, hein, galera? Fazer um dinheiro, né? É, pô, claro. Salve, mano, JazzGhost. Ô, vai, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô voltando a gravar aqui o TopCraft, né? Tô meio pra trás na série e tal. Tava querendo morar em algum lugar que o pessoal não tá construindo coisa megalomaníaca. E, mano, acabei de ver que tua casa tá mó da hora. Eu queria saber o seguinte, JazzGhost. Você aceita eu ser seu vizinho? Posso me mudar aqui pra perto, pro ladinho aqui? Que coisa mais fofa, gente. Vamos ver se o JazzGhost vai visualizar. Que bonitinho. Por que você não fala bonitinho assim comigo, Forever? Vocês ficam me chamando... Ô, me dá dinheiro aí, ô, para. Ô, para, ô. Relação nossa é assim. Vai, passa a grana aí, ô. Ah, é, né? Só com o JazzGhost, esse carinho todo comigo. Só passa a grana, passa o foguete. Passa o pix. Ah, não, viu? Eu suposto que na live tá mandando exclamação pix. Nem tem exclamação pix no meu bagulho aqui, velho. Você botou exclamação pix no tua live, ô, aí? Eu até quero aqui, rapaz. Tem que ir a code? É sério? É sério? Você foi te explica. Caraca, a viz tá avançada, velho. É um tutorial mais avançado, digamos assim. Será que tem que ir a code? Qual é que eu queria ir a code, aí? Você escaneia, você abre o seu celular aí que você comprou, escaneia, ó, e manda o dinheirinho pra mim, pô. Ah, caraca, velho. Nossa, tu tá avançada, hein, eu. Ai, eu acho que ele não sabe que sou eu porque é número desconhecido. Mas tomara que ele veja, eu queria que ele dê seu aval. Ah, qual é a coisa eu moro mais do ladinho ali também? Conhecendo bem ele, ele não vai ligar, não. Ele vai ficar mó feliz. Mas ele... Ai, mas eu tô com vergonha. Ai, eu quero eu morar do lado do Jazz e ele tem... Ai, Jazz, por favor, aceita o seu, seu vizinho. Super mesmo. A vozinha. Ai, a vozinha. Ô, 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 Ayu, tu não vai construir uma casa nova, cara? Constrói a casa nova do meu ladinho também. Ô, louco. Vamos porrolar aqui do lado do Jazz. Só pra você roubar meu dinheiro, né, safado? É. Ô, Ayu, fiquei impressionado, mano. Tu tem QR Code mesmo, cara? Eu tenho, pô? Caraca, Ayu, tu é muito profissional. Ô, mano, eu preciso tomar vergonha na minha cara, Ayu. Me ensina, cara. Claro que eu te ensino, pô. Caraca, mano, eu sou o único streamer que não faz essas paradas, velho. Eu sou muito devagar. Aí, galera, arrasta pra cima, hein? Ô, acabou a ração do Nelson. A ração do Nelson é o maior cara, velho. Eu compro a melhor ração pro Nelson. Ele é pequenininho, mas ele é, tipo, nossa, o cachorro come muito, Ayu. Tu não tem noção, velho. E ele caga muito também, nossa. Ô, falando nisso, deixa eu pegar o Nelsinho pro povo da live, que ainda não viu quem ele é. Agenta aí, gente, vamos buscar o Nelsinho. Marca um 10. Vocês não estão preparados pra ver esse que tá aqui no meu colo. Olha a Nelsinho, que coisinha mais linda do mundo, gente. Deixa eu botar ele aqui, bem de pertinho. Filha da mãe. Ô, acho que se a gente for esperar a permissão de jazz ghost, vai ficar difícil, hein, Ayu? Eu vou fazer só porque eu vou construir aqui mesmo, e depois a gente fala com ele. Mas só se pedir perdão que é permissão, vamos lá. É isso. Ai, dá de um vale, cara. Dá de um vale. Ô, mano, Sam, manda... Ô, forever. Mostra pro povo da live aquele áudio que você tem do Apu. Não dá não, não tanto. Vai ser. Salve, caralho, me salve. Mano, o áudio que ela catou do Apu, velho. Isso tem vídeo, Sam? Tu pegou ele no meio de uma live dele. Mano, em vídeo, eu fui num vídeo dele de RLCraft, um antigasso do canal dele. Fui eu. Aí, cliquei nesse vídeo e ele começou falando igual o Zóio. Salve, cara. Pô, como é que vocês estão fazendo pra poder ter um monte de áudio assim aí, Strindec, velho? Eu quero botar um monte de áudio também. Forever, você não pode aprender a usar Strindec nem ferrando, Forever. Nossa, se eu aprender a usar esse bagulho, velho, na moral. Tipo, esse daqui é muito bom quando você vai falar com o Dan, ó. Dan, 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 Dan. Caraca, eu tava passando no centro da cidade, velho. Eu só vi o LG GJ botando funkzão. Mano, Forever, você não tem ideia. Tava nós gravando, mano, desde uma hora da tarde, era mais umas quatro horas, todo mundo estressado. Chega o LG com o funkzão dele. Tava tão estourado que saiu do meu fone. E aí, o Maisanogal pistola, desliga esse trem, não sei o quê. A gente tava gravando um vídeo de banjo difícil, assim, aloprando. Foi o LG. Não foi, foi o LG. Gente, eu tava, mano, é sério, eu tava trabalhando aqui, mas eu tava ouvindo a live, porque eu tava, né, matando a saudade. Mano, vocês precisam mostrar os clipes pro Forever, pelo amor de Deus, velho. Forever, Forever. Eu vou te mandar um vídeo pra morreagem live. Ah, meu Deus! Véi, primeiro os caras fizeram a trollagem da música com o Dan Rick, e depois eles fizeram com o House, velho. Tadinho do House, tadinho. Mano, o House é o melhor de tudo. Vou te mandar aí. Ô, velho, o pior é que vocês não mandam só o áudio, né? Vocês ainda mandam estourado, cara. É, a graça deles é essa, o Forever. Te mandei os clipes, dá uma olhada, velho. Por favor. Calma aí. Isso é o... O House tava em live, e alguém chegou perto. Deixa eu contextualizar, deixa eu contextualizar. Os caras estavam em live, tá? O House tava em live, o Dan Rick tava em live. Aí o LG tomou a poção de visibilidade, botou o bagulho no máximo, e chegou perto deles. Ai, caramba. Hoje tá vindo isso? Que porra foi isso? Pô, o segundo é o melhor de todos. Por que ele foi essa, cara? Pá. Nossa senhora. O House é muito bom aqui, cara. Mexeu com o House é muito bom. Demais, demais, velho. Caraca, não para, é uma lista enorme, é tudo com o House. É porque, porra, ele tava reclamando que tinha quebrado as farms dele, tá ligado? É da puta, cara. Isso é muito bom, calma aí. Ô, ferraram a minha farm de Blaze ontem, agora ferraram o bar. Vou falar, velho. Nossa, que música é essa, velho? É uma música, hein? É? Fala porra, eu chamo a polícia, né, mãe? Que música é essa? Que música é essa, gente? Que música é essa? Que bosta de música é essa? Que você me tirou? Isso é idiota, gente. Tadinho, Sam. Ô, vocês são tão mal, mano. O House é muito bom, velho. Nossa, eu vou te rodar tão bem, porra. O House, esse do House é o melhor, Sam. Não tem como, esse do House é sensacional. O House, puto, quebraram a minha farm ontem, velho. Mano, nós estávamos gravando um bagulho mais importante antes de ontem. O ápio mais sério, falando mais bonito. Ele falou, assim como você, todos da Psycerem uma só coisa. Aí chegou o LG bem na hora. Ô, mano, muito bom ver o clipe do Do House, puta Cara, o House é maravilhoso O da hora é o House O da hora é ele ranzinzaço Não, porque semana passada O House, mano, o House, velho Tem um monte de clipe dele ranzinza, dando hate Nesse parado, cheio de ódio, mano Eu morro de rir Tipo, teve uma vez, não sei quem foi, comentou assim Caraca, mano, tu viu o clipe do House boladão Mano, eu fui ver o clipe, eu não fiquei Eu não fiquei assustado, não fiquei nada Eu fiquei rindo, tá ligado Muito puto e o House não mede língua O House tá me falando, meu amor de rir Eu gosto muito do House O House é bom, o House é bom O House é bom, o House é bom, o House é bom